O que eles falaram pra gente era que era um espaço criativo, né? E daí que a gente tava ali pra soltar a nossa criatividade. O nosso processo em geral é de criar na hora. Pensa em alguma coisa, tem uma ideia e põe pra fora e faz. O primeiro traço é meio que alinhar o tamanho dos elementos em geral com o traço só pra funcionar bem no espaço que a gente tem. A gente conversa de bobo assim, mas tá liberado pra fazer o que quiser. O próximo desenho a gente já não sabe qual é. Você pega o lápis, olha pra parede e daí faz alguma coisa. Rola às vezes a gente decidir mais ou menos um tema, então ele fez, sei lá, um robô com um gato, entendeu? Não tem necessariamente o que eu fiz. É um cachorro? É um cachorro. É um cachorro. Então quando tem a oportunidade de fazer um mural, é divertido assim, as pessoas vêm. Tem gente que gosta de ficar tirando fotos, algumas pessoas gostam de conversar mais. Tem um feedback da obra na hora. As pessoas falando que gostaram ou só olhando e passando reto. Tem uma coisa que a gente fala, as pessoas não entendem nada, mas a gente não erra. Não no sentido que a gente não erra um traço, mas é que o nosso desenho é tão confuso que mesmo você errando não dá pra perceber. Pode estar tudo errado o desenho que a gente já fez, mas você não sabe qual era a minha intenção e que cara era pra ter.